Imagine um futuro onde você pode controlar dispositivos apenas com a mente. Isso parece ficção científica ou algo muito distante para você? Na China, esse futuro já está tomando forma de maneiras surpreendentes e até questionáveis. No vídeo de hoje, vamos explorar o plano ousado da China para a interface cérebro-computador e como isso pode mudar o mundo como conhecemos. Antes de mais nada, precisamos entender o que são interfaces cérebro-computador, ou biciais. Basicamente, são tecnologias que coletam e analisam sinais cerebrais para permitir o controle de dispositivos externos. Nos Estados Unidos, startups como a famosa Neuralink, de Elon Musk, estão na vanguarda dessa pesquisa, focando principalmente em aplicações médicas para ajudar pessoas com paralisia. Agora, vamos ver como a China está entrando nessa corrida tecnológica. A China está avançando rapidamente na tecnologia BCI. Recentemente, em um fórum de tecnologia em Pequim, uma empresa chamada Neurotec demonstrou uma interface que permitia a um macaco controlar um braço robótico com a mente. Este feito mostra como a China está alcançando e, em alguns aspectos, competindo com os Estados Unidos nessa tecnologia. O foco da China não está apenas em ajudar pessoas com deficiência, mas também em aprimorar as capacidades cognitivas de pessoas saudáveis. Isso levanta as seguintes questões. Quais são os benefícios e os riscos de tais aprimoramentos? E até onde isso seria eticamente correto? Enquanto nos Estados Unidos a ênfase está em aplicações médicas, a China está explorando tanto usos médicos quanto não médicos. Por que essa abordagem dupla? Quais são as consequências? As BCIs levantam várias questões éticas. Será que estamos prontos para uma tecnologia que pode potencialmente melhorar ou até mesmo controlar nossas capacidades cognitivas? Comparando as abordagens, vemos que os Estados Unidos têm uma abordagem mais focada em aplicações clínicas, enquanto a China combina usos comerciais e até militares. Cada país tem seus pontos fortes e fracos nessa corrida tecnológica. Como a adoção de BCIs pode afetar a segurança nacional? Nos Estados Unidos, há preocupações de que a China possa ganhar uma vantagem significativa se dominar essa tecnologia. Na China, a linha entre a pesquisa civil e a militar é tênue. Integrar essas áreas pode acelerar o desenvolvimento, mas também levanta preocupações sobre o uso militar dessas tecnologias. Portanto, devemos questionar. Quais são os possíveis usos de BCIs no setor militar? Podemos vislumbrar desde soldados controlando drones e outros veículos não tripulados com o pensamento. Dessa forma, acabam por aumentar a eficiência e rapidez na tomada de decisão. Como também permitir comunicação silenciosa e instantânea entre soldados, reduzindo o risco de interceptação por inimigos. Imagine melhorar a concentração, memória e tempo de reação dos soldados. E até conectar suas mentes a exoesqueletos para aumentar a força e a resistência, permitindo que carreguem mais peso e se movam mais rapidamente no campo de batalha. O que o futuro reserva para as BCIs? Com avanços rápidos e investimentos massivos, onde estaremos em 10 anos? O futuro das BCIs é cheio de possibilidades. Desde melhoria na saúde até novos tipos de interações entre homem e máquina, as possibilidades são enormes. Mas também precisamos considerar os riscos de estar preparados para as consequências éticas e sociais. Em resumo, a corrida pela interface cérebro-computador está apenas começando, e a China está surgindo como um forte competidor. Com tanto em jogo, é importante que acompanhemos de perto esses desenvolvimentos, para que possamos considerar o que pode estar por vir. Nós do WebDocs Brasil agradecemos por sua presença e por sua curiosidade, assim como nós em sempre aprender. Cada visualização, cada comentário, curtida e compartilhamento só fortalece essa comunidade. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho